Abertura Abertura Amém. 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 Há um chefe na leste, é que eu não tenho resultado, que os que eu sou que Society, eu não sei se você estudar ou vomitar em uma arma ou não, porque você não precisa ter resultado de quem a gente, mas o que eu sou que ativar é a vida. Eu não quero dizer que... Eu não quero dizer que Dr. M shred, você não pode dizer que Dr. Mª é o melhor. Dr. Mª, você não quer dizer que Dr. Mª, Dr. Mª e Dr. Mª, você não quer dizer que Dr. Mª é a vida? Dr. Mª, você não quer dizer que Dr. Mª, A gente, a gente, e eles acionam, com nada, não é isso que o crime de estar mais com mais amores. Mas, aqui quando da gente fala, ele fala que eleымia um pouco de estoffer, um pouco em casa, um pouco. Ele está estando aqui, ele é um pouco de estoffer, ele faz parte de uma vida, ele não se vê, ele está em casa, e ele está em casa. Esta é a família que projeta com a família de cada um, não posso falar que ela não vai ter sua filha, e esse destino de todos nós é o templo, ela não vai ter sua filha, mas você conseguiu, não vai ter sua filha, aquele que me acolhe, eu não converti, eu não tenho quemo aqui, eu não me fio aqui, eu não tenho que falar, então eu não vou estar aqui, não sei o que eu não tenho, E aí 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 E aí